Fala rapaziada, beleza? Hoje a gente vai dar início aí no primeiro episódio do tratamento do novo Onix. Eu peguei um Onix semana passada, Onix zerado, agora eu acho que está com 150 km, então agora é a hora certa de cuidar e proteger ele para que nada ocorra, para que a gente consiga conservar o venice original dele na maior perfeição. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o Onix e o que a gente vai fazer nele. Uma olhadinha aqui pessoal, Onix vermelho carmin, 150 km só, ainda está com um pretinho ainda, que passaram lá na concessionária. Vamos ver como é que está a situação do carro aqui. O teto já está bem sujo, bem sujo mesmo. Já tem algumas marquinhas de chubácea formando aqui. Vamos ver aqui, ainda está com um adesivinho aqui da concessionária. O vidro também já está bem sujo. O capô já está bem sujo. Ele é um carro que dorme na rua, a gente não tem garagem. Então tem que ter um cuidado redobrado aí, porque a chance de um carro que dorme na rua ter algum risquinho, picadinho de pedra é bem maior do que um carro que dorme na garagem. Então, nesse carro aqui a gente vai fazer uma proteção com vitrificador 9H. Vitrificação é a proteção máxima que pode ter no verniz de um veículo. Protege contra pequenos riscos, picadinhos de pedra, chuva ácida e por diante. Além de dar um brilho muito top. E a primeira etapa que a gente tem que fazer antes da vitrificação é remover toda a sujeira que tem no carro. Toda essa sujeira pesada, marca de chuva ácida e por diante. Então a primeira etapa aqui é a gente vai fazer uma lavagem com shampoo desengraxante. Vamos tirar tudo quanto é tipo de sujeira aqui. E aí 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 Rapaziada A gente fez o processo da pré-lavagem Agora a gente vai fazer dois tipos de descontaminação A gente vai fazer a descontaminação ferrosa E a descontaminação orgânica E a descontaminação orgânica Vou mostrar pra vocês aqui O Pedrão aí tá com o Izer da Vonix Que ele é um descontaminante ferroso Esse produto ele vai agir Na contaminação ferrosa que tem na roda Vocês vão ver como é que ele age Ele vai tirar toda a contaminação ferrosa Essa contaminação ferrosa Tá vendo esse preto aqui na lateral da roda Então ele vai tirar tudo isso daí Que isso daí geralmente é derivado da pastilha de freio Dá uma mudança de cor do produto Tá vendo Já tá agindo nas partículas ferrosas Dissolvendo as partículas E fazendo a remoção Depois a gente tem com a Com a água e remove tudo A roda fica limpinha Essa contaminação ferrosa É a contaminação que tira o brilho da roda Então esse produto aqui Ele vai devolver o brilho da roda Então a gente vai fazer esse tipo de descontaminação Nas quatro rodas Por mais que o carro seja praticamente um carro zero Olha o tanto de contaminação ferrosa que tem Tudo isso aqui que tá ficando roxo É contaminação ferrosa Então a gente tá fazendo uma descontaminação Ferrosa no carro Esse produto também não tem problema jogar na lataria Nessa região próxima roda aqui Que às vezes tem algum resíduo de contaminação ferrosa Não tem problema jogar É um produto de pH neutro Olha como é que tá saindo Contaminação ferrosa dessa roda Dá uma olhada Carro com 150 km só Tá bem contaminada já Agora a gente já fez a descontaminação ferrosa Agora a gente vai partir pra descontaminação orgânica O que a gente vai remover nessa descontaminação orgânica A gente vai remover Piche e cola Eu percebi que esse carro tem muito resíduo de cola Por ser um carro zero Acho que eles passaram alguma proteção E deixou bastante resíduo de cola E antes de vitrificar Você tem que remover Todo quanto é tipo de componente estranho Que tenha na pintura Então tem que remover essa cola também E esse piche O que você vai usar aí? Strike da Vonix Strike Removedor de piche e cola Beleza Essa região aí onde ele tá aplicando É geralmente a região que mais tem Acumulado piche e cola Esse produto aí é muito bom pra isso Ele tira tudo E ó Rapaz Lembrando que é um produto pH neutro também Então esse descontaminante orgânico No caso é o Strike A gente vai aplicar onde tiver cola E nessas regiões geralmente que acumulam piche Então se detectar a cola em alguma outra parte do carro Pode utilizar ele também E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a gente tem que fazer o que agora? Com a toalha própria para a secagem, tá? A gente vai fazer a secagem com a toalha para a secagem da Vônex. Abre a toalha sobre o capô e arrasta. Observe que a absorção dela é muito grande. Retirou toda a água que tinha sobre o capô. Essa é a maneira correta de fazer a secagem por método de arraste, que é justamente evitar qualquer tipo de dano ao verniz do veículo. A secagem é muito mais rápida e é mais eficiente. Secou mesmo, galera. Não, realmente. Sequinho. Escuta o barulho. Secou. Secou. Bom, pessoal, a gente já fez a pré-lavagem. Fizemos a descontaminação orgânica, a descontaminação ferrosa. Agora a gente vai fazer a descontaminação mecânica. Mas antes de fazer a descontaminação mecânica, agora que a gente já tirou toda a sujeira, gordura, óleo que tinha no carro, a gente vai fazer uma inspeção no carro para ver o que pode ter de defeito nesse carro aqui. Então, a gente sempre faz com uma luz apropriada. Além dessa daqui, a gente tem mais um refletor ali, outro refletor, outro e outro refletor para a gente conseguir ver o máximo de imperfeição que possa ter na pintura.